Live Mundial FM Olha a mensagem, são suas atitudes que vão definir você, nem adianta, são suas atitudes. Suas atitudes vão definir a sua vida. Desde o café, é que você está tomando agora, na direção que você está agora, está dirigindo o carro, sei, está indo o trânsito, né? Ou é, nesse minutinho, vai tomar uma água, ou vai fazer daqui a pouquinho o jantar, né? Pois é, é as suas atitudes em um minuto, dois, cinco, não importa, que vai decidir a sua vida. Uma posição de olhar, ou até mesmo a entonação de voz com o seu filho. Hum? Não adianta você falar, não pega, menino. Desse jeito, ele vai pegar, ele vai fazer. Não, 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 vamos trabalhar isso, eu vejo muito isso. Ah, se Deus, olha a ser de Deus, vou falar uma coisa para vocês. Vai arrumar um trabalho, aí a pessoa me coloca qualquer roupa, ou põe um decote, igual que eu estou agora. Não, não faça isso para você arrumar um trabalho, não faça isso não. Então, ainda dependendo do cargo, né, pior ainda. Eu vou dar uma dica para você, vá com aquele, aquela, né, blusinha mais fechada, social, regata, pelo amor de Deus, homens, não façam isso. Sério, tem pessoas que fazem isso. Não, não, olha, não faça isso. Olha, vai com aquela calça preta, uma brusa fechada, homem de sapato, mulher de escarpão, pronto. Não tem como você errar. É, vai, faz isso. Tente estudar o que você está querendo. Por exemplo, você vai numa entrevista de recepção, você tem que estudar um pouquinho sobre aquela área, né, e o que é melhor para a empresa. Todo contratante adora ouvir isso. Faz isso que você vai ter só sucesso. Oi, Sérgio, tudo bom? Beijinho, adora amor, linda, baby. Obrigada, a Edna está comigo também, a Cleusa também. Eu tenho presente, viu, Nodita? Olha, essa tarde eu vou sacudir aqui mesmo. Aqui em São Paulo está um tempo meio nublado, desde manhã, né? Estava falando do clima já de Natal, né? Um clima, assim, de festa. Hoje eu até me senti num domingo. Eu saí, estava tudo meio fechado, assim, né? Mas é normal. Mas esse clima aqui é gostoso, né? Clima de final de ano, né? Nesse ano que a gente passou um pouco complicado, né? Mas é como eu sempre digo, a gente vivendo o dia, cada dia, de um jeito, né? Essa faz a diferença. Porque você, o ano já está indo embora, já foi. Ontem já não é mais, né? Presente seu. Presente seu é hoje, amanhã nem existe. Então, vamos trabalhar o melhor para hoje. O que você pode fazer para estar melhor amanhã? Mas tem que trabalhar o hoje. Porque tem muita gente que fica só pensando amanhã e não acaba planejando nada. E você não vai ter nada no futuro. Não adianta, viu? Olha, quero mandar um beijo para o Alexander aqui também. Está comigo? Olha, Macleide, tudo bom, minha linda? Tudo ótimo? Presente tem. Primeiramente, eu quero saber o que você está fazendo para cuidar da sua saúde. Está se alimentando bem? Não, né? Ah, mais ou menos? Como assim? Só de vez em quando uma pizza? Tá bom, tá bom. Coxinha? Ah, tudo bem. Só que assim, a gente tem que pensar que a alimentação, nós somos que nem uma plantinha, né? Se você não se alimentar bem, você não vai ser, não vai ter um fruto bonito, né? Mesma coisa, o cabelo bonito, né? A pele. Então, por mais que você coma algumas besteirinhas, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas você tem que... Olha, eu vou dar um exemplo legal aqui para você. De manhã, ao invés de você pegar aquele pão suculento com um monte de coisa dentro, maionese, as coisas todas, pega primeiramente um pote de frutas, né? Toma um suco. Aí depois você vai comer aquele pão. Faz esse teste para você ver. Vê se você aguenta. Porque você nutre o corpo com coisas que ele precisa. Depois, quando você for comer aquele pão, você vai comer um pedacinho só, entendeu? Vai fazendo isso. Antes de almoçar também, come bastante salada, primeiramente, né? Aí toma um suquinho, alguma coisa assim que você queira. Faça isso. Aí depois você vai para o prato principal. Vai fazendo esse trabalho, porque é um trabalho lento, mas vale muito a pena. Quero mandar um beijo para a Rose. Oi, Rose. Olá, tudo bom, minha linda? Ela está aqui na live da Vibe Mundial com a gente. Olha. Oi, Caipirinha. Toca Vinícius e Venâncius. Não sei se tem aqui, querido. A gente vai ver. A gente toca sim. Para o pessoal aí de São Paulo. Vou amar os meninos. Um beijo grande, querido. Oi, Girassol. Tudo bom? Tudo bom, minha linda? Tudo ótimo. O presente que eu tenho hoje é muito mais que um presente. É para você, para você, para toda a sua família. A gente está falando de saúde. O presente de hoje é para a saúde. Hoje a Opline vai te dar, tá? Sem sorteio, sem nada. Uma consulta para você, né? Lá nas Clínicas de Geração Saúde, com direito ao exame de ultrassonografia 2. Vai estar te dando duas ultrassonografias. Você já ganhou. Não só isso também, viu? Tem mais. Checapo completo. Você já ganhou também. Eu sempre falo para a pessoa que vai ligar no telefone que eu vou passar agora. O seguinte. Liga lá. Já pede o seu cartão Opline Vitalício. É isso que você ouviu mesmo. Você vai ligar. Vai pedir o seu cartão Opline Vitalício, que é para a vida toda. Pode colocar beneficiários? Pode sim ter que colocar nove beneficiários. Não. Não precisa colocar nove. Aliás, você pode colocar nove, tá? Porque às vezes a família é pequenininha, né? Não. Você pode colocar nove beneficiários, tá bom? Além disso, você também pode... Aliás, o seu cartão vai ser para a sua vida toda. Você... Todo mundo que vai obter, tanto os beneficiários quanto a pessoa, não vai precisar nunca mais renovar, tá? O que mais? Ele vai te dar de 30% a 90% em desconto em tudo. Olha, imagina que você vai fazer um exame para o Panicolau, que é 200 reais. Você paga em torno de 28 reais. Depois eu vou ver direitinho o canicéia, que daqui a pouco ela vai entrar, que ela tem a tabela certinha. Mas é só faixa. Tem exame que você paga nove, 12 reais. A maioria, entendeu? Então, assim, tem exames que custa quase mil reais. Você paga cento e poucos reais. É muito bom, gente. É maravilhoso. Para você obter o cartão e ganhar já a sua consulta, eu falo, para quem vai ligar agora e obter o cartão Upline, que é o Vitalício, você já pode marcar a sua consulta amanhã mesmo. Olha que maravilha. Ou amanhã, ou depois de amanhã, enfim, fica à sua disposição. E já leva o maridão também, leva todo mundo, a mamãe. Olha, vou passar o telefone. Quem ligou agora, vai ligar agora. Estou segurando, né? Vai ganhar tudo isso. Você ainda tem mais uma coisa que você vai ganhar fazendo o cartão Vitalício. Hum? Um mimo. Uma cesta. Recheada de produtos. Olha, tem panetone, tem champanhe para comemorar o ano, né? Tem vinho. Olha que maravilhoso. Além de cuidar de toda a sua família, você tem esse presente maravilhoso que você vai ganhar agora? Então, ligue agora. 3195-9090. Olha o telefone. 3195-9090. Você tem exatamente 15 minutinhos para ligar. Ah, está esperando o quê? São 15 minutinhos. 3195-9090. Ligue agora. Fala que eu vi aqui na Vibe Mundial. Você quer o seu cartão Vitalício. Pronto. Já ganhou a ultrassonografia, os exames. Já ganhou a consulta para você e para todo mundo. São nove pessoas. Já marca para amanhã, para depois de amanhã, o dia que você quiser. E eu sempre falo para a pessoa que está ligando agora no 3195-9090. Vai em jejum. Por quê? Você tem que fazer algum exame, você já faz lá. Porque você já ganhou, né? Uma ultrassonografia, um check-up completo. Você já faz tudo lá, entendeu? Já resolve tudo. Tem exame aí guardado? Tem pessoas que estão com exame, né? Que não estão conseguindo fazer na rede pública. Que estão complicando, né? Estão ficando muito cheia. Você não precisa passar por isso, entendeu? Você tem que ter uma segurança. A sua segurança é o seu cartão Open Line. Ligou na central. Tem todo o suporte que você precisa. E você é atendido lá pelo Geração Saúde, mas tem outros credenciados. Tem mais de 20 mil credenciados. Usuários tem mais de 350 mil. Sabe quanto tempo tem o cartão Open Line, gente? 26 anos. É muita coisa, né? Muita credibilidade. É muitos anos cuidando da sua saúde. Liga agora. 3195-9090. Não esquece de falar que eu vi aqui na Vibe Mundial. E você quer o seu cartão Open Line vitalício? Vibe Mundial FM. A rádio que muda a sua vida. Vibe Mundial FM.